Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games. Links aí na descrição. Fala pessoal, Colute aqui para mais um vídeo. E bom galera, este vídeo aqui certamente é o vídeo mais especial da história do canal. Eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de dezembro de 2019 e eu quero falar com vocês sobre algo que aconteceu ontem, dia 17, e como vocês podem ver pelo título aqui do vídeo, eu fui convidado pela Netflix, pela própria Netflix, a participar de uma live e um evento de lançamento da série The Witcher aqui no Brasil. Bom pessoal, essa live está sendo chamada de Corujão The Witcher, ela rola hoje, quinta-feira, o dia que esse vídeo tá indo pro ar. Ela começa às 22 horas no canal da Netflix Brasil aqui no YouTube ou também na página lá do Facebook e vai até às 5 da manhã, que é quando ocorre o lançamento da série no Brasil. E vai ser uma live muito especial, teremos muitas surpresas, muito bate-papo sobre The Witcher. Vai ter presença do Jovem Nerd, do Azaghal, do Selbit, da Carol Moreira, da Mikannn, do Damiani, do pessoal do Pipocando. Então muita gente, entre outros convidados. Então muita gente vai estar envolvida nesse projeto e é algo muito especial que vocês acompanhem. Eu também vou estar lá participando de toda a live, com alguns quadros, enfim, tem muita novidade. E pessoal, quando foram divulgados as primeiras pessoas que estariam participando da série, que foram os quatro apresentadores, que ocorreu na terça-feira, simplesmente, cara, assim, não a internet, óbvio, mas muita gente ficou preocupada do fato do Colute não estar ali, de não ter sido chamado, entre aspas, só que eu já havia sido chamado anteriormente pela Netflix, né? Só que eu não sou um dos apresentadores. Eles divulgaram, claro, os apresentadores. E galera, assim, cara, foi algo tão especial pra mim. O vídeo que a Netflix colocou no YouTube aqui, só tinha comentário da galera pedindo pra chamar o Colute. E cadê o Colute? Chama o Colute do Universo Paralelo. Pessoal, a Netflix já tinha entrado em contato comigo antes disso, tá? Já tinha conversado comigo, tava tudo certo e eu não podia falar pra vocês, porque são questões contratuais. Temos embargo, enfim, coisas confidenciais que a gente não pode sair divulgando assim, né? Enfim, a hora que quiser. Isso tá tudo em contrato, então a gente não pode... É igual embargo de jogo, né? Pra quem acompanha o canal, eu já falei várias vezes. Quando você recebe um jogo antecipadamente, você não pode falar sobre ele desde que tenha ali uma data estipulada pela fabricante. Fala, ó, a partir desse dia aqui, dessa hora, desse minuto, você pode falar. Então eu não podia falar antes. Mas assim, cara, é algo surreal, surreal. Tipo, foram, sei lá, mais de mil pessoas engajadas e comentando. E não foi só no vídeo. Todo lugar que eu via uma notícia tinha comentário da galera. Cadê o Colute? Netflix, chama o Colute, recruta o Colute. Eu quero assistir, enfim. Cara, foi algo assim que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginava que eu fosse ter esse carinho de vocês, sabe? Esse abraço. E a galera comprou a ideia ali e foi a fundo, cara. Comentaram e comentaram. O pessoal mandando mensagem no perfil da Netflix. E eu gostei muito da Netflix, né? Comentava assim, será? Tenho mais surpresas. Então, cara, foi assim, de fato, um dia muito especial. Até no Twitter, cara. Que eu nem uso muito Twitter. A galera tava comentando, me marcando e falando. No Instagram, no Facebook, no YouTube. E muita gente mandando mensagem pra mim. Isso é algo assim que... Às vezes eu fico meio emocionado. Porque a gente... Eu, pelo menos, cara. Não tinha a menor ideia desse carinho. Muitas vezes, nós que estamos aqui, deste lado, produzindo conteúdo, gravando. A gente não tem tanta ideia das pessoas que nós alcançamos, sabe? E, pô, eu tô aqui falando de The Witcher desde 2015. Mais de quatro anos. Antes de sair The Witcher 3, eu já falava de The Witcher no canal. E isso, pra mim, foi algo muito simbólico. Muito especial. Se eu não tivesse sido chamado, eu não ia ficar chateado de maneira alguma, galera. Sim, é claro. A gente fica chateado. Mas eu ia entender. Porque precisam de números. Eu, infelizmente, sou minúsculo hoje ainda no YouTube. Não sou grande. Então, mas assim. A Netflix ter me chamado foi algo que eu nunca imaginei. Nunca imaginei. E quando eu recebi o e-mail lá que eu vi, eu falei... Caraca, aqui é trote. Né? Já tomei uns trotes aí. Pra uns amigos youtubers. E não era, cara. Não era. E eu achei, assim, uma coisa que eu nunca imaginei. Nunca sonhei que eu fosse ter na minha vida, sabe? Esse carinho de vocês. Esse feedback. Enfim, com certeza, é um dos dias mais especiais da minha vida. Do canal foi, com certeza, o evento. O dia mais especial. Porque a gente nunca teve nada parecido por aqui. Essa questão da galera abraçar. Comprar ideia. E eu nunca vi tanta gente mobilizada, sabe? Assim, por mim, cara. Por mim. Por uma pessoa que faz um conteúdo que vocês gostam, simplesmente. E a gente viu a força da comunidade de The Witcher, cara. A galera foi a fundo. Pediu muito, muito, muito. Então, a gente viu o tamanho da comunidade de The Witcher aqui no Brasil. E eu tenho muito, muito, muito orgulho de fazer parte dessa comunidade. De ser aí um influenciador dessa comunidade, né? Eu acabo... Eu falo que eu acabo ligando muitos fãs, né? Muitos fãs de The Witcher. Eles acabam se encontrando aqui no canal. Nós somos meio que uma comunidade. Um refúgio para os fãs. Onde podem conversar nos comentários. Conversar comigo. Ver informações nos vídeos, né? Curiosidades. Então, assim, cara. Está sendo um momento muito especial da minha vida. As coisas vêm acontecendo, né? De maneira que a gente nunca imaginou. O Azaghal me marcando em Instagram. O jovem nerd falando do universo paralelo no Instagram dele. Cara, tipo... Como assim os caras que eu assistia... Que eu assisto, né? Mas que eu assistia muito antes de ter um canal aqui no YouTube. Isso, para mim, é uma coisa que eu não consigo assimilar ainda, sabe? É muito doido, cara. Porque até, sei lá, dois, três anos, eu nunca pensei que eu fosse chegar onde eu estou, sabe? Não que eu esteja muito longe, galera. Não é isso. Às vezes pode parecer arrogante. Mas não, não é. Eu sei que eu estou indo e gateando no começo do YouTube, né? Aqui na minha carreira de YouTuber. Eu não gosto muito de usar esses termos. Mas, enfim. São coisas que acontecem. A gente não espera. Eu não tinha a menor ideia desse carinho de vocês. Eu só queria agradecer. Esse vídeo é um agradecimento. É um muito obrigado a todos vocês que comentaram, que curtiram comentários, compartilharam, me enviaram mensagens. Muita gente me enviando mensagem, cara. E isso pra mim foi assim, quando saiu o teaser, né? Com os quatro apresentadores. O Celbit, o Azaghal, o Jovem Nerd e a Carol Moreira. Eu não imaginei que a galera fosse lembrar de mim, sabe? Porque, claro, a galera... Essas pessoas, no caso, são infinitamente maiores do que eu dentro do YouTube. E a galera lembrou, velho. Lembrou do Colute. Comentou. E comentou bastante. E isso é algo surreal, cara. Comentaram de outros canais também. O Vale do Pontar, o Megascope. Que é uma turma que também faz aí vídeos de The Witcher. Que tem conteúdos excelentes. E comentam sobre, né? Teve a galera que lembrou deles. E isso é assim... Meu, é surreal. É surreal. Porque seria muito fácil. As pessoas que acompanham o Colute. Que acompanham os outros. Simplesmente não comentarem, sabe? Não se importar. Enfim, a gente vê a live. Não vê a live. Mas não. Os caras vieram. Compraram a ideia. Comentaram. E foram atrás. E vieram. E fuçaram. E quando eu pude falar pra vocês isso. Que no caso foi ontem. Eu postei no meu Instagram. Algumas novidades. Tô trazendo esse vídeo hoje. Foi uma sensação de alegria imensa. Uma sensação de alívio. De poder compartilhar com vocês. Não passar de mentiroso ali. Enganando o meu público. Porque isso é muito ruim, cara. Você não poder falar as coisas. É complicado. Porque você quer falar. É óbvio. A galera tá ali comentando, né? Muitas pessoas até xingando a Netflix. Desnecessariamente. Não precisava. Mas enfim, cara. A gente... Então vamos participar dessa live. Pessoal. Ocorre hoje. Às 10 horas. Fiquem ligados. Colucci vai ter uma participação bacana. Teremos aí quadros bem interessantes na live. Eu quero muito ver vocês lá. E quando vê, comenta no chat. Colucci, Colucci. Meu, tira foto. Me marca no Instagram. Pra quem não me segue. Arroba Victor Colucci. Sempre tô divulgando o meu Instagram aqui nos vídeos. Tira uma foto. Posta no seu Instagram. Eu vou compartilhar. Divulgar. Porque vai ser um momento muito especial na minha vida. Algo único. Onde eu vou conhecer pessoas que eu assisto há anos. Pessoas que eu admiro há anos. E que eu nunca imaginei que eu fosse dividir um palco com essas pessoas. Dividir uma live com essas pessoas. Dividir, sei lá, cara. Qualquer coisa. Isso é muito surreal, sabe? Parece que eu tô vivendo um sonho. E é muito louco. Eu sei que pra muitos youtubers que são, meu, gigantescos. Isso aqui é um cara... Um jovem bobo. Comentando, né? Enfim, sonhos. Mas, pra mim, é uma grande conquista, galera. Assim, sei que pra muita gente pode não ser. Mas, pra mim, é algo que eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse patamar. Não nesse patamar. Alcançar esse tipo de objetivo. E eu devo muito, muito, muito a todos vocês. Eu devo tudo a vocês. Vocês que me acompanham. Nós que somos fãs de The Witcher. Nós que gostamos de RPG. E vocês estão aqui comigo. Mantendo esse canal ativo. Sempre dando um suporte. Um carinho. Comentando. Deixando like. Compartilhando. Eu tenho uma comunidade muito ativa. E muito especial. Eu fico muito feliz disso. A gente não vê comentários tóxicos por aqui. O pessoal se respeita. Todo mundo se conhece. E isso é algo que pra mim não tem preço, cara. Pra mim não tem preço. Muito obrigado, galera. De coração. Eu devo muito a vocês. E eu aguardo vocês hoje. 22 horas aí na live Corujão The Witcher. Vejam o Colute lá. Vejam também as outras pessoas que vão estar participando. E vamos falar muito sobre The Witcher. Dessa série maravilhosa que tá chegando, galera. Sai amanhã. Sai amanhã, sexta-feira. Dia 20 de dezembro, caras. Nós que estamos aqui há mais de dois anos e meio. Falando sobre isso. Finalmente teremos o contato com a série. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E se ya.